TÍTULO IV. DA TRIBUTAÇÃO E DO ORÇAMENTO. CAPÍTULO I DO SISTEMA TRIBUTÁRIO MUNICIPAL SEÇÃO I DOS PRINCÍPES GERAIS. Artigo 105. O Sistema Tributário Municipal será regulado pelo disposto na Constituição Federal, estadual, nesta lei orgânica, e pelas leis que vierem a ser adotadas. Artigo 106. O Município poderá instituir os seguintes tributos. Inciso I. Impostos. Inciso II. Taxas, em razão do exercício do poder de polícia pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos de suas atribuições, específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição. Inciso III. Contribuição de melhoria, decorrentes de obras públicas. § 1º. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos, identificar, respeitados os direitos individuais, e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. § 2º. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. § 3º. A legislação municipal sobre a matéria tributária, respeitará as disposições da Lei Complementar Federal. Inciso I. Sobre conflito de competência. Inciso II. Regulamentação às limitações constitucionais do poder de tributar. Inciso III. As normas gerais sobre A Línea A. Definição de tributos, e suas espécies, bem como fatos geradores, de base de cálculo e contribuintes de impostos. A Línea B. Obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. A Línea C. Adequado tratamento tributário ao ato cooperativo pelas sociedades cooperativas. § 4º. O município poderá delegar, ou receber da União, do Estado ou de outros municípios, em cargos de administração tributária. Artigo 107. O município poderá instituir contribuição cobrada de seus servidores, para o custeio em benefício destes, de sistema e assistência social. Artigo 108. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado ao município. Inciso I. Exigir ou aumentar tributo, sem que a lei o estabeleça. Inciso II. Instituir tratamento desigual entre contribuintes, que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação jurídica, dos rendimentos, título ou direitos. Inciso III. Cobrar tributos. Inciso IV. Utilizar tributo, com efeito, de confisco. Inciso V. Estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos intermunicipais. Inciso VI. Instituir imposto sobre. A Línea A. Patrimônio, renda ou serviços da União, dos Estados ou de outros municípios. A Línea B. Templos de qualquer culto. A Línea C. Patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e filantrópicas, e de assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei. A Línea D. Livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Inciso VII. Estabelecer diferença tributária entre bens e serviço de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. Inciso VIII. Cobrar taxas nos casos de. A Línea A. Petição em defesa de direitos, ou contra ilegalidade ou abuso de poder. A Línea B. Obtenção de certidão especificamente para fins de defesa de direitos e esclarecimentos de situações e interesse pessoal. A Línea C. Renovação anual de localização, exceto quando o contribuinte fixar novo endereço. Parágrafo I. A vedação do inciso via extensiva às autarquias, e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às suas finalidades essenciais, ou às delas decorrentes. Parágrafo II. As vedações do inciso via, e a do parágrafo anterior, não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com exploração de atividades econômicas, regidos pelas normas aplicáveis e empreendimentos privados, ou que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem isonera o promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativo ao bem imóvel. Parágrafo III. As vedações expressas no inciso via alíneas B e C, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas. Parágrafo IV. A lei determinará medidas, para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos, que incidam sobre mercadorias e serviços. Parágrafo V. Qualquer anistia ou remissão, que envolva matéria tributária ou previdenciária, só poderá ser concedida através de lei municipal específica.